Nós estamos aqui no sindicato dos servidores públicos de Joaquim Gomes e nós vamos conversar agora com o presidente professor Edilson que é justamente com relação ao regime previdenciário que já vem sendo discussão na Câmara com o projeto que o prefeito pretende colocar para implantar o regime próprio, da previdência própria aqui no município Professor, gostaria que de início você contasse para a gente e para os internautas que estão acompanhando o que na verdade significa previdência própria O regime próprio de previdência quer dizer que o município quer criar uma comissão para gerir os recursos que hoje estão indo para a previdência social Só que esses recursos hoje o município paga 22% e os servidores pagam 8%, a maioria pagam 8% e poucos pagam 9% e 11% Só que na implantação do regime próprio de previdência o município vai deixar de pagar 22% para pagar 11% Os outros 11% que vão ser 22% os servidores vão pagar Com isso vai ser tirado 3% Vai ser tirado 3% que seria para a prefeitura pagar e a prefeitura quer passar para os servidores O que eu não acho viável Até porque hoje não é viável se implantar o regime próprio de previdência Porque o município está em um período turbulento Não está em um período estável Se faz necessário o município ter uma estabilidade administrativa Isso quer dizer que hoje um está administrando que não foi eleito pelo povo Outro pode estar amanhã e não tem essa estabilidade administrativa Se faz necessário depois quando houver uma eleição geral no município para que os servidores possam ser consultados novamente E aí sim, se o servidor aceitar o sindicato com certeza está catarado Mas o momento não é propício para se implantar o regime próprio de previdência Presidente, nós conversamos agora um pouco em off aqui Você falou com relação à questão administrativa que dependendo do gestor já era possível construir com os 50% que a prefeitura administra Nesse caso o prefeito coloca que a previdência própria vai ajudar o município a poder ter um desenvolvimento com relação a obras, a tudo isso Você acha que o momento hoje com a previdência social que seria a presidência do governo mesmo normal Já é possível essas obras? Hoje, hoje já é possível Até porque eu não acredito que o município está apertado Nós vimos aí na gestão do prefeito Pida que estava colocando gente de todo jeito as torcas e as direitas Então se estava colocando gente demais até porque o sindicato sempre verificou que tinha gente havia um inchaço administrativo e tinha recursos para administrar Existe um recurso para administrar Não precisa encarecer o bolso do servidor público Não precisa tirar 3% do recurso da previdência e colocar no bolso, ou melhor, e tirar do bolso do servidor Esse, repito, não é o momento para se implantar o regime próprio de previdência Recurso para administrar existe Tudo bem, presidente Esse assunto deve entrar em pauta amanhã na sessão da Câmara e pode vir a ser aprovado porque isso depende do parlamento Segundo o presidente da Câmara ele vai aguardar a decisão da entidade que é responsável pelo servidor público que é justamente o sindicato e ele diz que está pronto para acatar a decisão que foi tomada pela Assembleia Geral dos Servidores Mas aí existe um medo entre as pessoas que trabalham e são funcionários públicos com relação à garantia da sua aposentadoria Inclusive, eles citaram alguns exemplos de que municípios que já atuam com essa previdência própria tem problema com atraso ao pagamento dos aposentados Isso corre risco também, João Acobomos caso venha a ser aprovado? Quando o recurso é mal administrado corre risco em qualquer local do mundo Mas quando tem pessoas com boa vontade esse risco eu acredito que não porque o recurso existe e está sendo depositado no caso, os municípios que tem esse regime ele é depositado normalmente Basta ter um Ministério Público atuante e um sindicato também que trabalhe em conjunto com o Ministério Público Dessa forma, dificilmente haverá risco de não ser depositado de faltar dinheiro para os servidores, no caso Outra dúvida e outro medo que as pessoas têm é com relação a poder se aposentar Será que isso corre risco também deles terem prejuízo futuramente e não poderem conseguir a aposentadoria? Coisas que eles têm por garantia no INSS? Teriam, teriam também Teriam também essa garantia no regime próprio de previdência Mas eu volto a repetir esse não é o momento para se implantar um regime próprio de previdência no município de Joaquim Lopes Então essa é a orientação Se faz necessário um outro momento mais estável e como gestor que tenha assim uma visão de futuro e uma visão de realmente aplicar os recursos devidamente Só para a gente concluir aqui, essa será a orientação que será passada aos servidores na sessão, na assembleia, será feita agora na sexta-feira nesse caso? Sexta-feira o sindicato está convocando uma assembleia geral não só para a consulta sobre a questão do regime próprio de previdência mas já estava na pauta aprovar a pauta de reivindicações para 2011 e nós vamos também recebemos um ofício da Câmara Municipal para que nós fizéssemos uma consulta ao servidor vamos fazer uma consulta e em seguida vamos oficializar a Câmara e o sindicato também, a diretoria vai pedir a palavra na próxima sessão da Câmara de Vereadores Muito obrigado, presidente